É nosso, vai começar a festa Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Mengão do meu coração Ó o ônibus do Mengão chegando aí galera Hoje é 4x1 pra cima das pepas, hein Ó o nosso Túlio aqui, ó Blog Ser Flamengo com a gente Tamo aqui, ó Quando já chega junto com o ônibus É sinal de goleada, hein Porra, já chegamos já junto com o time, amigo A gente é pica Isso aqui é Flamengo Vamos comer um porco hoje, cumpade Os porcos tão chegando ali Na pressão, hein galera, na pressão Tem que passar, é? Beleza, estão chegando ali os palmoidenses? Tá, tá, tá O time deles? Tá chegando ali Tá chegando ali Tomando isso aqui é um porco hoje, cumpade ali os palmoidenses? Ôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Toma no cu, porco, toma no cu, porco, toma no cu, porco, toma no cu, porco, porra, isso aqui é Flamengo, porra.